Jesus é meu amigo ideal Com ele andarei até o fim A sua graça nunca faltará pra mim Segura em suas mãos, terminarei Eu te amo, meu bom mestre Pois és tudo para mim A minha rocha eterna A quem segura estou Tu és o condutor Do meu barquinho de mar Viaja com o Ford Vendaval Jesus é meu amigo na prisão Com ele viverei sempre a cantar Não olharei as coisas que este mundo contém Não quero ajuntar-me com o mal Eu te amo, meu bom mestre Pois és tudo para mim A minha rocha eterna A minha rocha eterna A minha rocha eterna Tu és o condutor Do meu barquinho de mar Viaja com o Ford Vendaval Tu és o condutor Do meu barquinho de mar